Os santos, o Senhor, em terra extraiça, caminham com fervor em peregrinação. Estão buscando o lar de esplendor sem par, são coelheiros de Jesus. Há um lugar de eterna paz e de consolação verás. Quem se entregar a Deus, quem crer no Salvador, irá morar no lar de amor. Quem pode exprimir, quem pode explicar a glória do porvir? Que o justo vai dar certeza deste bem. Por fé agora tem os resgatados de Jesus. Há um lugar de eterna paz e de consolação verás. Quem se entregar a Deus, quem crer no Salvador, irá morar no lar de amor. Mandado é dos céus que o homem pecador aceite a eterna lei de Deus o Guiador. Justificado, então, terá um galardão com os quererem em Jesus. Há um lugar de eterna paz e de consolação verás. Quem se entregar a Deus, quem crer no Salvador, irá morar no lar de amor. Amém. 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 Amém.